Vocês estão vendo, gente, a Tatiana, ela não tem estresse, não tem tempo ruim, não. É, estudar, gente, assim, eu sempre gostei, eu gosto, e assim, as pessoas falam, nossa, você é muito inteligente, eu não acho que, eu acho que assim, determinada, eu não paro, o que eu começo a fazer, eu vou ter o final, sabe? Eu acho que não é questão de lutar mesmo, assim, de ser determinada para fazer, eu quero isso, e desde o início eu falei, eu vou passar nesse concurso, eu falava, esse concurso é para mim, sim. Caraca, caraca, simples e simples. Não, é porque assim, como eu sou, eu sou bastante também religiosa, eu tenho bastante fé, acredito muito, né, nas promessas de Deus, enfim, e eu pedi a Deus, Senhor, me dá um concurso em redação, aí ele me deu, e eu fiz de honrar, né? Eu tinha que honrar, aí foi isso, assim, aí eu fiz de tudo, estudei bastante. Eu tô rindo aqui, eu tô achando engraçado. Você tá vendo que a redação é meu bicho-papão, né? É, eu acho que tem uma coisa religiosa, eu sou bastante religioso também, e acho que nos melhores momentos da minha vida, meu sogro olhou para mim, assim, bem sério, eu achando que ele fosse falar alguma coisa inteligente, tal, alguma coisa assim que me ajudasse a resolver, ele falou, olha, Deus proverá. Eu creio isso. Ele falou isso. E eu não levei fé, no dia seguinte a coisa se organizou, deu direitinho, eu acho que o exemplo da Tatiana aqui é bem interessante, porque ela mostra uma pessoa que ela tem fé e é perseverante, não adianta ter fé sem ter essa perseverança. Não, a cada dia ele cuida, porque ele veio bem nas minhas necessidades, Deus me deu no momento certo, eu tava desempregada, né, com o filho, e assim, o concurso que eu pedia, então, assim, foi o concurso que eu consegui passar. Deu certo, e resolveu tua vida, né? Então, nossa, eu fiquei bem feliz, na verdade, eu nem acredito, não tava acreditando, assim, eu falei, eu vou passar, mas na hora que sai o resultado, só eu mesma, no primeiro lugar, gente, sábado eu fiquei meio aérea, assim, né, saiu. Aí depois que eu fui contando, fui vendo, assim, deu certo. A Luciana Souza fala, essa é a minha amiga linda guerreira, gêmea, merece... Essa minha amiga me ajudou tanto nesse momento, não é ela. Luciana, a vitória também é sua, viu? É dela também, viu? Merece todo o sucesso do mundo, esse é só o início de um sonho, parabéns, amiga. Cara, tem muita, muito fã seu aqui no nosso chat. O Gilberto Castilho entrega, tem uma matéria de um cara esquisito que ela não gostou. É, imagino, imagino, sempre tem, sempre tem um cara esquisito, assim. Ele entregou. Aí, Manueli, nossa, que história linda, Tatiana vai longe. Eu não tenho dúvida, gente, eu quero repetir daqui a 10 anos essa entrevista com a Tatiana. O filho dela já vai estar com 13 anos de idade, e aí ela vai contar como é que foi aí, como é que foram esses últimos 10 anos, o que ela conseguiu fazer dentro da Prefeitura de Belo Horizonte. Uma coisa que eu sempre acredito é, cara, eu acho que quando a gente consegue vencer um desafio na vida, a gente tem a oportunidade de receber um outro desafio. A Tatiana está entrando agora num sistema de saúde que tem muita chance de crescer e de se organizar. E aí vem outro desafio, outro desafio, ela vence, 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 desse jeito que ela está aqui, né? Tranquila, com a cabeça bem simples em relação a esse objetivo. Tatiana, quais foram as suas inspirações para estudar? Tem alguma história de vida, sei lá, alguma pessoa que te inspirou? Na verdade, para estudar, tem que não, mas para determinar, com determinação, ser determinado também, a minha mãe é, a minha família é, sabe? Eles lutam, sempre lutaram muito, assim, e eu devo muito, assim, a eles, assim, tudo que eles fazem por mim, né? Eu tenho uma outra irmã também, que é deficiente visual, e ela também, como eu, luta, estuda, está vencendo, assim, né? E nós dois fomos contemplados com a deficiência visual, mas foi bem, estava tudo certo, assim. Já é da família, então, essa garra? É, eu sempre fui estudar, mas, assim, nada de cobrar, na verdade, nunca ninguém me cobrou, você tem que estudar, você tem que fazer, porque, desde pequena, eu sempre quis. Quando eu, como eu fui alfabetizada com 13 anos, eu via os meninos indo para a escola, meus primos, meus irmãos, eu ficava muito arrasada, porque eu morava na zona rural mesmo, eu nasci na zona rural, assim, e lá não tinha recurso nenhum para estudar, e eu ficava muito triste, porque, vendo as pessoas com cadenas, eles estudavam, eu achava, assim, ah, eu acho que eu não, que isso não vai ser para mim, e depois eu descobri que foi, né? E que eu estou aqui, assim. Não, eu tenho vontade de comprar uma passagem para te dar um abraço, só para ir aí. Sério, eu fico bem emocionado, eu acho que é a realização, é a realização. É, mudando de assunto aqui, o Gilberto Castilho falou de um tal de Dougalada Rondo, Dougalada Rondo, que deve ter dado trabalho para você. Dougalada Rondo, Dougalada Rondo, ele ficou doido com o Dougalada Rondo comigo, porque ele precisava de alguém para estudar, com os vídeos, ele sempre me ajudando, né? Eu fiquei meio doido com o Dougalada Rondo, nem nisso, falei, meu Deus, eu não vou acertar nada de Dougalada Rondo, é mesmo, você perguntou. Eu gostava, mas eu falava, eu não vou aprender, isso está difícil demais, gente. E a Luz sabe também, tanto que eu fiquei apavorada com o Dougalada Rondo e quase não caiu, não caiu, né, assim, direito. O Johnny Silva Pinto falou, não teve estresse, nós sabemos. É, é isso aí, Johnny, está revelando. Na verdade, meus amigos sabem o quanto eu sou ansiosa e o quanto eu sou chorona. Sou chorona demais. O José Eduardo fala, José Eduardo Família, abençoada por Deus. Amém. Bom, bacana. Vamos lá, Tatiana. Assuntos, então, um pouquinho mais pesados para quem está nos assistindo. Para quem tem deficiência visual, o nosso site é acessível? O site não é acessível, porém você é, né, faz uma diferença. Me fala, o que eu tenho que melhorar no site? Então, eu não sei nada de informática, você sabe, eu te falei. Mas, a questão de o layout, que eu perguntei para o Gilberto, o que é, Gilberto? Me explica. O layout do site tem que ser com o menos e mais possível. Não sei se é o seu, mas em sites, de modo geral, tem muitas imagens, muitas informações que o programa não lê. A gente não consegue navegar. Assim como os PDFs, né? Porque os PDFs que têm muita imagem, não lê. Os que têm imagem. E qualquer mensagem, assim, que tem alguma imagem, lê para a gente como foto. Fala foto, foto e não lê o que é. Só fala foto. E, às vezes, tem um texto dentro de um quadrinho, de um texto, de um quadrinho ou de uma imagem. Não lê. Johnny e Gilberto podem explicar melhor, porque eles estão acostumados comigo. Como que é essa questão, mas é isso, assim. Entendi, entendi. Ah, Bé, tem a questão. Eu vou me policiar mais para não colocar texto dentro de imagem. Porque você é sempre acessível, porque terminava, né, o limite máximo. A gente mandava mensagem para você, pedia na hora, você liberava mais de dinheiro para mim. Porque não deu certo, não. Não precisa estudar. E você sempre foi acessível, sim. Muito obrigada. Não, eu que agradeço. Eu estou contando a sua história aqui. Você não sabe o presente que eu estou ganhando. Que bom. Eu acho isso importante. Eu estava conversando com uma amiga minha hoje. Ela falou, olha, se você gosta da aula. Eu falei, amo. Desde criança, desde criança. Acho que é uma forma de funcionamento. Não vou dizer que é uma vocação ou é uma sina, mas é uma forma de funcionamento. Então, desde criança, quando eu estava sendo alfabetizado, eu terminava mais cedo minha tarefinha lá para ajudar o colega do lado. Eu enchi o saco dos colegas do lado para ajudar a ensinar e tal. Ah, você já gostou. Desde sempre, né? Desde sempre. Eu atrapalhava mais do que ajudava. Depois, a professora me contou isso e me colocava de castigo. Mas, sempre fui hiperativo e sempre gostei dessa área da educação. Para mim, é uma realização de sonho poder contar a sua história aqui, Tatiana.